A barragem do Gasta Sabão, povoado do Poço de Uibaí. Sou o professor Romilson Queiroz, fazendo mais esse registro aqui no dia 9 de fevereiro de 2020. Essa barragem vaza ali próximo da altura ali, por isso que ela não enche. Ela falta mais ou menos um metro, um metro e pouco para encher. Aqui, por enquanto está sem chover, mas parece que ela não encheu ainda esse ano para vazar não. Lá para onde estou focalizando, é onde filmei agora há pouco a cachoeira do Gasta Sabão. Aqui é a barragem do Gasta Sabão. Dizer aos amigos que o município do Uibaí é cheio de cânions, boqueirões, com paredões, com muitas pinturas rupestres. E há décadas que faço pesquisa em Uibaí e na região. São lugares bons para se divertir, tomar banho, fazer turismo, principalmente nessa época do ano, época chuvosa. Daqui a pouco eu vou dar um pulo aqui. E aí E aí E aí Obrigado.